Velvet Buzzsaw é a segunda parceria do J.P. Gyllenhaal com o diretor Dan DeRoy. A primeira tinha sido O Abutre, que eu já adianto que é melhor do que Velvet. Esse filme é da Netflix, ele estreou no festival de Sundance. Tem muita gente falando mal, vamos falar o que eu achei aqui. Bom, assim como em O Abutre, esse filme é uma crítica a uma indústria específica de Los Angeles. Em O Abutre era uma crítica a indústria de reportagem de mortos, por assim dizer. Reportagem de desastres, de acidentes e tudo mais. E aqui é uma crítica a indústria da arte. E também um pouco ao modo de vida americano, principalmente californiano. Inclusive são críticas bem pouco sutis, tá? É bem escancarado mesmo. Jake Gyllenhaal é o protagonista e como sempre ele tá muito, muito bem. Coisa que não pode ser dita do resto do elenco. Ele é o destaque de muito longe. Tem alguns outros que estão bem, mas nem todo mundo tá bem aqui. Tem algumas interpretações que estão bem mais ou menos. A direção do Dan Gilroy é quase sempre bem pé no chão. Mas às vezes ele se arrisca. Quando ele se arrisca, ele acerta. Em compensação, eu achei que ele tá menos à vontade aqui do que em O Abutre. Não sei exatamente porquê, mas é o que parece. O filme tem um certo problema com o ritmo. Ele demora um pouco pra engrenar. Quando engrena, ele vai dando umas engasgadas de vez em quando. Tem algumas partes que são bem difíceis, assim, de passar por elas. Mas o principal problema do filme tá no roteiro, sem dúvida nenhuma. Desenvolve mal a trama, desenvolve mal os personagens e desenvolve mal a atmosfera do filme. Parece que ele não sabe exatamente qual a atmosfera que ele queria, porque às vezes esse filme vai pra um terror e às vezes ele vai mais pra um filme, assim, meio filosófico, meio, sei lá, laranja mecânica, assim. Tem muitas tramas secundárias aqui que são pouco interessantes e que não acrescentam tanto assim pro projeto. E além disso, ele ainda apresenta coisas novas já na segunda metade do filme. Conceitos novos que não haviam sido apresentados previamente, aparecem já perto do filme. É uma bagunça. Pra um projeto que supostamente era pra ser de terror, soa muito mais como uma comédia voluntária. Pelas situações que o próprio longa cria pra si, fica difícil levar ele a sério. E ele queria ser levado a sério, porque ele tem críticas sérias a fazer. Mas realmente fica complicado. Se eles tivessem abraçado a comédia de humor negro, o filme poderia ser muito bom. Mas como não faz isso, em muitos momentos ele soa apenas como um filme B, tosco e pretencioso. Toda a parte do terror do filme não funciona, cara. É muito ruim. Eu acho que se eles tivessem tirado tudo isso de terror e ou ido pra uma comédia, ou ido pra um filme filosófico mesmo, assim, discutindo a arte e tal, teria funcionado melhor. No entanto, nem tudo aqui é um desastre. O diretor sabe criar tensão. Alguns núcleos têm cenas tensas, por mais que o roteiro não ajude muito. E o compromisso do Gyllenhaal com o papel certamente eleva o projeto. De qualquer forma, parece que são dois filmes distintos aqui. Um filme tenta criar um terror e sai muito mal nisso. E o outro tenta criar um drama e uma questão filosófica ali com ele discutindo as artes. E funciona um pouco melhor. É um filme que tem algo a dizer e é uma pena que ele não disse isso de forma melhor. Não funciona como terror porque não assusta e não funciona como comédia, porque ao se afastar do humor, mantendo o tom exageradamente sério, não tem graça. No fim das contas, acaba sendo só um projeto ambicioso que não chega nem perto de suas pretensões. É realmente uma pena. Eu tava esperando muito desse filme e ele me decepcionou bastante. De qualquer jeito, não é um desastre se você se interessa pelo tema, com críticas à arte e tudo mais. E mais do que críticas à arte, críticas a pessoas que trabalham com arte. Eu acho que você talvez possa gostar. Então é isso. Deixa o like, se inscreva caso você queira ver mais e comenta aí o que você achou de Belvedon só. Eu gostaria muito de saber. E basicamente é mais uma decepção da Netflix. Tchau, gente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho